Produções Balsâmicas. Áudios e vídeos com tudo aquilo que é realmente importante. Olá, bem-vindo às Produções Balsâmicas, o teu canal no YouTube. Hoje vamos ter um especial frequência do som. Porquê? Tenho no canal uma série de tutoriais de edição de som onde muitas vezes é falada a questão da frequência, nomeadamente na equalização. Acontece que a maior parte das pessoas, especialmente leigas no assunto, não têm a menor noção do que é uma frequência, o que é 100 Hz, o que é 1000 Hz e é natural que assim seja. Este vídeo vai então tentar comatar essa lacuna, tendo essencialmente dois grandes objetivos. O primeiro, mais teórico, o que é a frequência, como é que ela é medida. O segundo, casos concretos, instrumentos a tocar, para que possas compreender melhor a gama de frequências e, quando tiveres que ajustar o teu equalizador, compreenderes melhor aquilo que estás a fazer. Fica aí, vai valer a pena. O som propaga-se no ar sob a forma de onda. As ondas estão aqui representadas desta forma. Há outras formas de representar. Esta é a onda sinusoidal. E esta trajetória é um ciclo. Quando um ciclo é feito num segundo, corresponde a 1 Hz. Ou seja, um ciclo num segundo é 1 Hz. Dois ciclos num segundo são 2 Hz. Quatro ciclos num segundo são 4 Hz. E assim sucessivamente. O ouvido humano capta, normalmente, de 20 Hz a 20.000 Hz. A partir dos 1.000, normalmente, designa-se por kHz, kHz. Ou seja, 1 kHz são 1.000 Hz. Quer dizer que o ouvido humano capta de 20 Hz a 20 kHz. Com a idade, a audição vai-se perdendo, o que também é normal, como em tudo, e vai-se reduzindo, normalmente, na gama dos agudos. É normal uma pessoa, a partir dos 40 anos, começar a ter uma redução na ordem de passar de 20 kHz para 15 kHz. Ao contrário, os cães, esses ouvem muito mais do que nós e muito mais agudos do que nós. Um cão ouve, normalmente, até 60.000 Hz. Essa é, por exemplo, aquela curiosidade, que às vezes nós não sabemos porque é que é, que os cães, quando passam um caminhão dos bombeiros ou a sirene de uma polícia, que ficam malucos, fazendo um ruído louco, porque os incomode imenso. Porquê? Porque eles ouvem mais sons do que nós ouvimos dessas sirenes. Essa é a razão. Resta-me dizer que a questão desta medida do ERS foi adotada nos anos 60 e começou a tornar-se mais utilizada nos anos 70. Não há nada como ouvir para perceberes melhor isto que estamos aqui a falar. Um ciclo é um Hz, mas os instrumentos tocam mais ou menos em amplitude em termos de Hz. Vamos ouvir. Eu gravei para isso três instrumentos que trabalham em frequências completamente diferentes para que possas ter uma ideia. Vamos começar com um baixo elétrico que faz uma melodia à volta dos 100 Hz. Estamos, então, a falar de uma região à volta dos 100 Hz, onde trabalha também, por exemplo, o bombo da bateria. Vamos agora passar ao piano, que vai tocar uma pequena melodia que anda entre os 240 Hz e os 440 Hz. Uma região mais grave, uma região mais a entrar nos médios, e agora vamos para os agudos. Um flautinho a tocar numa região entre os 1500 Hz e os 3000 Hz. No que diz respeito à voz, ela varia de pessoa para pessoa. Há pessoas que têm uma voz muito mais ampla em termos de cintura do que outras, que atingem mais notas do que outras. Mas, em média, na voz masculina vai de 100 Hz a cerca de 900 Hz e, na voz feminina, vai de cerca de 250 Hz a 1200 Hz. Uma questão também importante em termos da nota de referência. Uma orquestra, quando afina, uma banda... Normalmente, a nota de referência é o lá acima. Imagina o dó central do piano, o dó no meio do piano, o lá acima, que é o chamado lá 4, corresponde a 440 Hz, que é a nota de um diapasão. Se não sabes o que é um diapasão, é aquela pecinha de metal que o maestro bate e ouve para ter essa nota de referência, que são os 440 Hz. Portanto, aquele metal, ao bater, vai vibrar a 440 Hz, dando essa nota que corresponde a um lá 4. Qual é aqui a curiosidade? E aí é fácil perceberes como é que são feitas as contas. Se um lá 4 são 440 Hz, uma oitava acima, ou seja, um lá 5, é o dobro. Seriam 880 Hz. Por outro lado, se fores para os graves, o lá 3, que é uma oitava abaixo do lá 4, já são 220 Hz. Observa tudo isto na próxima imagem, onde vais também poder ver vários instrumentos que gama de frequência atingem. Reparem então que cá temos o nosso lá 4, o A é o lá, lá 4, 440, a seguir aqui é o nosso dó central do piano. E aqui podes observar instrumentos de corda, vozes, sopros de madeira e sopros de metal, quais então as gamas de frequência. E podes constatar que o mais agudo deles todos foi aquele que já ouvimos há pouco, o flautim. Para terminar, traque-te duas apps para o teu smartphone que têm a ver com tudo isto e que vais gostar. A primeira chama-se Spectroid. E o que é que faz o Spectroid? Já estamos a ver aqui. O Spectroid vai-te detectar o som e dizer em que frequência é que está. É claro que isto é uma aplicação. está a usar o microfone do telemóvel. Não podemos esperar uma grande precisão. Mas não deixa de ser curioso. Vamos lá. Vou fazer aqui alguns sons e vais ver que ali, a azul, vai aparecer qual é a frequência. Diz que ando aqui numa frequência à volta dos 188. Andava muito ali nos 188. Vou começar a subir. Ou seja, o que esta aplicação te está a fazer é ouvir um som. Quem diz a voz, podes pôr um instrumento, o que tu quiseres, um som na rua, e teres uma noção de a que frequência está esse som. Por último, trago-te uma aplicação para fazeres um teste aos teus ouvidos, que é esta aplicação, Frequency Generator, vai-te gerenciar frequências. Isto, claro, o objetivo aqui não é eu agora explicar como é que funciona a aplicação. Isto é muito simples. Instalas e facilmente percebes. Eu coloquei isto aqui a subir de mil em mil. Vamos ouvir. Primeiro, vê lá então se ouves 20 Hz. 1020 Hz. Vamos já aqui subir mais. 7.020 10.020 11.020 12.020 13.020 14.020 15.020 Se tens 40 anos, 50, então se tiveres 60, esquece. Provavelmente não está a ouvir. Se estiveres a ouvir, faz uma festa, porque realmente é fabuloso. Se tens 60 anos, ainda conseguires ouvir 15 KHz. Se não ouvires, é normal. Não fiques preocupado. 16.000 Eu recordo-me que há uns anos ouvia 18.000 Hz e punha aquilo ao meu irmão, uma frequência a tocar, e ele não ouvia. E eu, é, ficava fascinado. E pá, eu ouço mesmo bem. Já não ouço os 18.000 também. 17.020 Hz. 18.020 Aqui, a partir daqui, só mesmo quem tiver a ouvir muito bem é que vai conseguir. Estamos então já nos 19.020 nos 20.000 Hz. Pois é, fizemos aqui este teste auditivo. Sugiro-te então que instales estas duas apps aí no teu smartphone. Onde vais-te divertir imenso. Vais ficar a dominar melhor as frequências. Vais poder ver aí na rua qual é a frequência nas obras. Qual é a frequência de uma torneira, de água a correr. De uma série de curiosidades que se calhar nunca te passaram pela cabeça. Vais poder fazer testes de audição aí à família toda e aos amigos todos. E divertir-te assim com esta questão das frequências. Divertir-te aprendendo. Foi mais um vídeo das Produções Balsâmicas. Se gostaste, põe o teu like. Deixe só o teu comentário. O teu comentário é muito importante. Eu gosto muito de ter o feedback de todos aqueles que me seguem. Mais do que isso, para ti é um clique. Não te custa nada. Botãozinho vermelho aí em baixo. Subscrever. E ficares ligado aqui às Produções Balsâmicas. Fica bem. Até à próxima. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho